Abril é em Odmira. Aqui festejam-se os valores da revolução e os 40 anos de poder local democrático. Para o dia 22 de Abril, está agendada uma noite de música eletrónica com vários DJs. Na noite 23, bandas de rock locais com contramão de suspeitos do costume e ainda pesticida. E ela diz que não dá. E 24 às 7 da tarde, Dama, pela primeira vez em Odmira. À noite, concertos com Mia Rose e Amor Electro, onde acontece também o habitual fogo de artifício. A música portuguesa continua em destaque na noite 25 com António Zambur. A tradição marca presença nesta festa com o encontro de clubes corais e o festival de folclore às tardes de 24 e 25. Abril é em Odmira. Juntos à festa que preparamos para si, uma organização do município de Odmira. ... ... ... ... ... ... A CIDADE NO BRASIL